Olá Brasil, tudo bem? Eu sou o Alexi, eu sou francês e hoje mais uma receita aqui ao vivo do Motorhome Uma receita muito fácil que é o molho de cogumelos, uma das minhas receitas preferidas que eu faço o tempo todo E faz muito tempo que eu queria compartilhar esse molho maravilhoso com vocês, então eu vou mostrar pra vocês, é muito simples Vamos lá! Não sei se ele é francês, mas minha mãe sempre fez desde que eu estou pequeno Dá pra usar com muitas coisas Hoje eu vou fazer até só com molho assim, vegetariano, porque é cogumelo, só com macarrão Vocês vão ver, pode fazer com um monte de coisa, é muito bom mesmo Vocês vão ver que eu já fiz várias vezes aparecendo no meu Instagram, AlexiOraBrasil E sempre pessoas falam, Alexi, como que é esse molho? Ensina, quero ver E sempre falam, é, eu vou fazer, mas eu nunca fiz molho aqui no canal Sim, o molho da minha mãe, a vinagrete de salada, pra salada que está aqui, pra quem não viu Mas molho assim, de acompanhamento, de carne, de coisa assim, eu nunca fiz, é a primeira vez Então vamos lá! O que que precisam ingredientes que precisa pra fazer esse molho maravilhoso? Então, vai precisar de cogumelos, champinho de Paris Então aqui, esses são muito grandes, mas tanto faz o tamanho, depende da quantidade que você quer fazer Mas vamos dizer que isso, se pra acompanhar só com uma carne, tipo um arroz, um macarrão, coisa assim 250, 300 gramas de cogumelos, de champinho de Paris, já basta, tá bom? Com essa quantidade, duas cebolas, média, assim, ou uma bem grande, ou três pequenininhas Creme de leite, bom, aqui um creme fraiche, é tipo um creme de leite bem gorduroso que tem aqui da França, esse presidente Pode usar também o creme de leite, funciona também, eu fazia no Brasil com creme de leite Se você conseguir achar também nata fresca, também é bem bom Então, o creme de leite, uma latinha, ou uma garrafinha de nata fresca Sal e pimenta do reino, é só isso mesmo Então vamos começar na ordem, primeiro vamos com as cebolas Então vamos cortar assim, eu acho que fica melhor do jeito que eu vou cortar Pra fazer o molho, corta em dois Esse corta em dois aqui, e pronto E aí faz umas fatias desse tamanho, mais ou menos Não é pra ser muito fina, né? Não pra ser muito fina, mas não pra ser muito gorda, né? Tipo assim Muito grossa Grossa Faz as duas cebolas assim Ok, um ingrediente que eu esqueci no início, é azeite Bom, eu imagino que você tem azeite ou manteiga Geralmente eu faço com manteiga, porque é mais gostoso Mas hoje eu tô de regime, então eu vou fazer com azeite e mais leite Não tô de regime, tô de tomadura com mais cuidado Aí, né? Generosidade Vou botar em primeiro a cebola, porque ela demora bem mais que o cogumelo, né? Por isso que eu faço em primeiro sempre a cebola Quando isso tá indo, eu vou cortar os cogumelos O fogo médio aqui, você espalha bem tudo pra pegar o azeite na cebola toda Ou a manteiga Cuidado pra não deixar queimar a cebola Ah, isso é importante Então não bota o fogo muito alto Não, não, médio, médio assim A gente vai cortar o cogumelo Bom, aqui você corta, bom, eu corto, eu tiro já primeiro isso Depois eu corto assim Não sei se o jeito de fazer, porque eu não sou chefe Mas eu faço meio mais ou menos assim Nossos pratos não tem muita regra, né? Não, não, é do jeito que eu faço, gente Se tem um chefe que pra reclamar, pode reclamar Que eu sempre fiz assim E pronto, né? Se tem recomendações, pode falar Pra mim sempre funcionou assim e sempre fui bom Então, do jeito bom que eu faço Tipo vovó, né? A cabeça eu corto assim Em dois e depois assim Tem gente que joga o pé fora Tá louco, bicho? Tá louco como assim? Ah, pessoas vão me perguntar Ah, mas Alice, pode fazer com aquele cogumelo Champignon de Paris em conserva? Gente, não Por favor, isso não Ah, mas ainda Não, não dá Não, é ruim, é ruim Bota lá no strongonof, é ruim Pode botar esse no strongonof também Que fica bem melhor Mas eu sei que é difícil Às vezes não acha fácil Gente, o Alexi é revoltado com esse champignon de conserva Ah, é ruim, gente Esse cogumelo de conserva Ele é revoltado O cogumelo é tão bom Que que é esse cogumelo sem gosto Assim, a textura é ruim Ah, não Por favor Pra ele não deveria nem existir Não deveria existir Exatamente Mas eu sei que esse é difícil Achar às vezes em algum lugar do Brasil Mesmo em São Paulo Às vezes é difícil Não tem Ou é muito caro Eu já vi 200 gramas Pra tipo 12, 13 reais Mas aí em São Paulo Tinha achado um outro lugar Que pra 250 gramas Ele é tipo 4 reais Ah, nossa E ia lá toda semana Carol, você gosta desse molho? Eu sempre faço, né? Eu gosto muito desse molho Eu gosto Mas ele é um molho pesadinho É um molho leve, não Ah, eu vou ter a dica do dia Pra deixar um pouco mais leve Mas eu acho bem gostoso E dá pra comer com muita coisa Gente Dá pra comer com arroz Até peraí Hoje eu vou fazer com penne Só penne e o molho Isso dá pra fazer Só que às vezes você faz com acompanhamento de casa Você pode comer com carne Mas gente A gente já comeu com qualquer carne Pode comer com arroz Um frango com arroz e esse molho Costeira de porco com batata sotê Bife com esse molho E espaguete Usar esse molho pra fazer o Ficocote Fica bem gostoso A gente já fez lá em Paris Se vocês querem ver Essa receita do Ficocote Que é uma delícia E aqui pode clicar Pronto, todo cortado Olha esse monte de felicidade Bom, eu não falei Mas a gente tem que limpar, né? Bom, não enfia diretamente dentro da água É só tirar a terra que tem Não muito na água Rapidinho Porque se não Ele chupa a água Tá? E depois deixa muita água no molho Então é lavar com pouca água Rapidinho assim pra tirar a terra Tá? O cogumelo Importante Bom, agora que tá começando A ficar suando assim Começa a dourar um pouquinho E já é a hora De enfiar o cogumelo junto O cogumelo sempre parece muita coisa Mas ele diminui muito de tamanho Depois É, pode ver Então, botei o fogo um pouco mais alto E tem que misturar bem Senão a cebola fica só no fundo E ela vai começar a queimar Então tem que misturar bem Daqui a pouco já o cogumelo vai suar um pouco de líquido Então vai ficar um pouco mais líquido Então vai ficar um pouco mais líquido Vamos lá pra mais uns entre 5 e 10 minutos agora A gente vai botar o sal A gente vê Vamos lá Bota o creme todo O creme, mistura bem o creme E fogo baixo agora, né? Vamos deixar o fogo baixo pra pegar Bom, pra mim não é o suficiente de creme Bom, eu não vou botar mais O que eu vou fazer É a dica do dia Pra ficar mais leve Pode botar um iogurte Iogurte grego natural Carol falou grego Então grego natural Aliás, a gente tem também a receita Do iogurte grego aqui Da Carol Se vocês querem fazer iogurte grego caseiro Então eu vou botar aqui Porque fica mais leve Não precisa só de creme de leite ou de nata Esse iogurte grego também Pode botar onde tem mais líquido Mas às vezes o creme de leite Se você deixar cozinhar Ele começa a ficar papudo Fica um negócio muito pesado Aí o que você pode fazer Pra acertar Seu ponto Você botou um pouco de leite E se fica papudo Se você usa nata fresca Aquela nata fresca Às vezes é muito líquido Aí nesse caso Pode botar um pouquinho de farinha Pra engrossar É isso Deixa um pouquinho no fogo Pra gordura se misturar bem com o creme, né? E a consistência tem que ficar meio assim, né? Não muito papudo Não muito líquido Bem assim E estamos bem Cortar e fazer É 15, 20 minutos É bem rapidinho, né? E você experimenta em casa Já pode tirar uma foto E mandar no Instagram Alexiura Brasil Com a fotinha Vou repostar Fala se tá bom Se acertou Com o que você vai comer isso? Eu vou sair com o PN hoje É bem bom Vegetariano E tá pronto Olha Só misturar agora com o macarrão Hummm Amelie gosta Olha só, gente Bom, a gente não tá comendo num prato normal Não que a gente come sempre assim É que recentemente a gente percebeu que é mais prático Então cada vez mais a gente come dentro de uma tigela É novo isso Eu não sou novo estilo Parece Eu acho que eu gosto mais quando tem o iogurte Tem um azedinho assim Hummm Eu acho mais gostoso Ví que é o dia com mais iogurte Mais leve E mais gosto Olha só Bom, gente É isso aí A receita Se vocês querem fazer Ah, eu já falei Manda no Instagram Alexiora Brasil Aí Vocês podem ver Vocês mandam a sua foto Eu vou compartilhar Fala se você gostou Com o qual você fez o molho Se inscreve no canal Vê as outras receitas Que eu vou deixar aqui no cantinho O playlist das receitas fáceis Que eu faço no canal Tá bom? Tchau, Brasil Tchau, Brasil